Eu juro que eu nunca mais vou andar com cês, cês não tem limite Eu juro que é só um Localização na tela, é o grupo da Gela, eu finjo que nem vi Mas os caras é insistente, eu escondo deles e eles baixam aqui Eu falo que não vou calçando meu chinelo e vestindo a blusa Se eu não apareço no boteco, os fé da mãe me busca Bora que é só uma Bora que é só uma, nada mais não tem limite Depois da primeira nós não para Só uma, nada mais não tem limite Se desse nós morava na garrafa Só uma, nada mais não tem limite Depois da primeira nós não para Só uma, nada mais não tem limite Se desse nós morava na garrafa Nunca é só uma, nunca é de leve Enquanto tem água de bebo, nós bebe Nunca é só uma, nunca é de leve Enquanto tem água de bebo, nós bebe Você não falou que era só uma? Não, fi, é tudo conversa fiada Localização na tela é o grupo da Gela Eu finjo que nem vi Mas os cara é insistente, eu escondo deles e eles baixam aqui Eu falo que não vou caçando meu chinelo e vestindo a blusa Se eu não apareço no boteco, os pé da mãe me busca Bora que é só uma, bora que é só uma, nada, nós não tem limite Depois da primeira nós não para, só uma, nada, nós não tem limite Se desse nós morava na garrafa, só uma, nada, nós não tem limite Depois da primeira nós não para, só uma, nada, nós não tem limite Se desse nós morava na garrafa Nunca é só uma, nunca é de leve Enquanto tem água de bebo, nós bebe Nunca é só uma, nunca é de leve Enquanto tem água de bebo, nós bebe Só vocês, vem, vem, bora que é só uma Só uma, nada, nós não tem limite Depois da primeira nós não para, só uma, nada, nós não tem limite Se desse nós morava na garrafa Nunca é só uma, nunca é de leve Enquanto tem água de bebo, nós bebe Nunca é só uma, nunca é de leve Enquanto tem água de bebo, nós bebe Nunca é só uma, nunca é de leve Enquanto tem água de bebo, nós bebe